passando aí pra começar a colecionar a camiseta original e essa aqui ó ronaldinho gaúcho é muito fera a próxima vai ser do messi e depois vou comprar uma do são paulo ele foi campeão mundial é libertadores mundial lá junto e essa aqui é do ronaldinho gaúcho começar a colecionar eu selecionava instrumentos né falta só a guitarra em primeira coleção do instrumento começar a camisa de futebol né eu torço de são paulo e torço para alguns jogadores aí como é o messi ronaldinho gaúcho é ronaldo é isso aí o lindos de vieta a gente está fazendo a minha casa oi 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 oi